Coloque um ovo no tomate e você me agradecerá no jantar. Comece cortando três tomates ao meio. Depois, retire todo o miolo. Em seguida, faça um corte na parte de trás, assim como estou fazendo. Agora vamos reservar. Vamos separar seis gemas de seis ovos. Vamos adicionar os tomates em um refratário. Acrescente uma gema de ovo em cada tomate. Vamos reservar. Vou ralar 160 gramas de mussarela, com a parte mais grossa do ralador. Eu espero que você esteja gostando dessa deliciosa receita. Não esqueça de compartilhar ela com os seus amigos. Fazendo isso, você estará nos ajudando a chegar ainda mais longe. Agora, para temperar os tomates, acrescente uma pitada de sal. E uma pitada de pimenta do reino. Depois, acrescente a mussarela que ralamos. Comenta aqui nos comentários de qual cidade está assistindo essa receita para te mandar um abraço especial. E iremos reagir com um coraçãozinho especialmente para você. O abraço de hoje vai para a Iracia Aparecida de Souza, da cidade de São Paulo. Fico feliz que esteja gostando das nossas receitas. Vamos adicionar salsinha. Leve para o forno pré-aquecido a 180 graus e deixe assar por 20 minutos. Esse é o ponto ideal. A nossa receita já está pronta. Você pode servir e se deliciar. Eu espero que você tenha gostado dessa receita. Se você chegou até aqui, deixa a palavra. Tomate. Para assim saber que assistiu ao vídeo até o final. Agora eu vou lá nos comentários deixar um coraçãozinho para todos que escreveram o nome da sua cidade. Até a próxima receita. Um grande beijo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho